Olá, você estudante da Rede Municipal de Caruaru, como vai? Esperamos que estejam muito bem se cuidando. Hoje nós vamos falar sobre Teatro Lambi-Lambi. Meu nome é Aline Chagas. E a gente vai ver essas técnicas que são uma forma de teatro utilizada por muito tempo no Brasil. Teatro subido tema, Teatro Lambi-Lambi. Na segunda semana de agosto, nós iremos ter como objetivos de conhecimentos da aula, contextos e práticas, arte e tecnologia. E as habilidades da aula que vocês irão desenvolver são identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. Outra habilidade que vocês irão desenvolver vai ser relacionar as práticas teatrais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, de forma interdisciplinar com as outras linguagens artísticas. Esse conteúdo vai abranger o oitavo e nono anos. E vocês terão que aprender muito desenvolvendo essas atividades. Tá ok? Na segunda atividade, nós vamos ver o Teatro Lambi-Lambi. Em mais uma manifestação de arte, veremos agora o Teatro de Lambi-Lambi. Vamos conhecer um pouco sobre esta manifestação artística que encanta os brasileiros há muito tempo e que faz parte da nossa cultura até os tempos atuais. O Teatro Lambi-Lambi, também conhecido como Teatro de Miniaturas, é uma linguagem de formas animadas que ocupa um espaço cênico mínimo formado por um palco em miniatura, confinado em uma caixa preta de dimensões reduzidas. Nesse espaço, são apresentadas peças teatrais de curtíssima duração, através da manipulação de bonecos para um espectador por vez. Aí, tem uma foto que eu coloquei de Teatro Lambi-Lambi, dessa companhia teatral, o Grupo Girino. Eles têm muitas manifestações de Teatro Lambi-Lambi que você pode acessar pela internet e acompanhar essa arte que perdura durante tantos anos, ou seja, do início do século passado até agora. Seu nome faz referência aos fotógrafos de rua Lambi-Lambi, que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil no início do século XX. Originalmente, estes fotógrafos utilizavam máquinas, em forma de caixa, onde o processo de revelação consistia em lambeiro negativo. Por isso, o nome Lambi-Lambi. O Teatro Lambi-Lambi já é considerado uma modalidade dentro do gênero Teatro de Bonecos. O Teatro Lambi-Lambi possui este nome, pois sua forma de apresentação se assemelha demais aos antigos fotógrafos Lambi-Lambis, que ocupavam as praças brasileiras nas décadas de 40, 50 e 60, porém já escassos nos dias atuais. Este nome, Teatro Lambi-Lambi, é uma homenagem a estes fotógrafos, que por anos fizeram parte da cultura brasileira e hoje já se encontram em pleno anonimato. A gente pode ver que não encontramos mais esse tipo de trabalho nas ruas. O Teatro Lambi-Lambi que a gente vê é atual, construído por pessoas populares como nós. Nesse link, você vai assistir uma pequena peça de Teatro Lambi-Lambi, que foi feita pela companhia Cia da Lua para a Rua. E aqui, mais duas fotos e os sites abaixo para que você possa acessar e fazer várias pesquisas com relação ao Teatro Lambi-Lambi durante as atividades dessa semana. Como confeccionar o Teatro Lambi-Lambi? Achou legal o Teatro Lambi-Lambi? Você pode fazer uma na sua casa. É só usar imaginações materiais certos para transformar sua história em realidade. A caixa, a caixa, minha gente, é a base desse teatro. Porque o formato dos fotógrafos que utilizavam as câmeras antigamente era quadrado, igual uma caixa. Então é só arranjar uma do tamanho que você precisa. Há algumas que você pode reutilizar. Uma delas é aquela de papel sulfite A4. Pergunte a um adulto se não souber. Já que vem com o buraco dos lados do tamanho ideal para que o acesso seja mais fácil e a pessoa assista a peça. O cenário vai depender da história que você criar. Se ela se passar em uma cidade, por exemplo, pode ter prédios feitos de caixa de pasta de dente. Se for num quarto, pode ter uma cama e até uma janela feita dos lados da caixa. Quem quiser um jogo de sombras, por exemplo, pode fazer uma parede no meio da caixa e colocar um pano que deixe a luz passar. Assim, os bonecos atrás do pano aparecerão como uma sombra para quem estiver vendo. Os bonecos podem ser inteiros e manipulados com a mão mesmo. Ou então, podem ser feitos com palitos. Assim, eles poderão caminhar pela caixa. Nesse caso, você pode usar palito, canudo, ou então produzir fantoches com as suas próprias mãos e manipulá-los dentro da caixa. A iluminação é só pedir para o papai pregar lâmpadas nas pontas da caixa ou onde a sua história mandar. Também vale usar uma lanterna, por exemplo. Se você não tiver a ajuda de um adulto, não vai inventar de mexer em eletricidade. E aqui, para encerrar, mais uma foto mostrando a apresentação de um teatro lambe-lambe as pessoas na rua. Aí, a gente vê uma criancinha se entretendo com essa arte e você pode se divertir também em casa, construindo o seu. E agora, nesses três sites, você pode pesquisar o quanto quiser para a gente desenvolver as atividades da semana. Vamos lá? Atividades do nono ano que você irá desenvolver durante essa semana. Quais partes da história do teatro lambe-lambe você achou mais interessante? Por que o teatro lambe-lambe recebeu esse nome? Faça uma breve pesquisa sobre essa modalidade de teatro. Quais materiais são utilizados para a sua construção? Que elementos existem no interior desse tipo de arte? E monte o seu próprio teatro lambe-lambe para socializar em aula com colegas e professores. Produza um texto explicando as principais características do teatro lambe-lambe. Qual a sua finalidade? E quais as contribuições esse tipo de arte pode trazer para a cultura de um país? Você também pode se divertir em casa e se aproveitar a sua criação para brincar com seus familiares. Tchau, até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau!